Olá, meus amores! Bom, hoje eu venho aqui com mais um vídeo pra vocês, que é tipo como se fosse assim uma proposta. Já vi vários outros vídeos com outros temas, mas esse é o meu tema que eu escolhi e eu espero assim, eu de fato cumprir e alcançar os meus objetivos, que é uma nova, vamos dizer assim, série, eu não sei se é série, acho que é série sim, é uma série aqui, uma nova série aqui no meu canal, além de maquiagem, além de cumprir, acho que é muito, além de se arrumar comigo, tá? Que vai ser agora, que é falando sobre eu, vamos dizer assim, blindar a minha bolsa, que vai ser, gente, agora uma série que eu vou fazer, que é blindando a minha bolsa. O que significa, gente? Pra quem me acompanha há bastante tempo sabe que há pouco tempo, há poucos meses, eu comprei um livro que tem justamente esse nome, que é blindando a minha bolsa, que quer dizer o quê? Que é dando dicas pra você, assim, se controlar, ajudar, convida você quem quiser ler, tá? Vou colocar o nome da autora aqui, que agora fugiu a memória, que é assim, pra você se controlar e tudo mais, te ajudar a enxergar com o que você está gastando o seu dinheiro, se isso vale totalmente a pena, ou se você está jogando o dinheiro fora, ou se você está investindo bem, quer dizer, essa é a palavra, se você está investindo bem o seu dinheiro suado, que você rala o mês todo pra conquistar. Então, assim, eu tive essa ideia, pra quem me acompanha há bastante tempo sabe que se deixar, eu passo 30 dias do mês fazendo comprinhas, e assim, eu gosto de postar, eu não faço compras apenas pra fazer vídeos pra vocês, eu faço compras porque eu gosto das coisas que eu acabo comprando, e muitas delas eu uso realmente, outras nem tanto, porque às vezes a gente tem outras opções que a gente gosta mais, então acaba ficando um pouquinho descanteio. Mas, do contrário, você realmente acaba comprando produtos que você já tem, tá? Outras marcas, é, mas com a mesma finalidade, com a mesma proposta, então você acaba gastando reais de dinheiro com produtos que você já tem, você está super bem. Então, assim, eu vim com essa nova proposta, né, de blindar a minha bolsa, não sei se eu vou conseguir fazer, assim, seguir a risca, mas eu vou tentar ao máximo diminuir. O meu objetivo é guardar dinheiro pra, de fato, comprar produtos que realmente eu desejo, e são produtos que, no momento, não estão no meu orçamento, porque eu acabo gastando demais, e quando eu vou comprar, cadê o orçamento? Já foi pro espaço? Bum! Então, você acaba, assim, não adquirindo outros produtos que realmente você precisa, ou que você realmente sempre desejou, né, que é o meu caso, e você acaba não adquirindo. Por exemplo, eu sou louca pelos produtos da MAC, porque tem produtos, uma gama grande de cores pra pele negra, então, assim, e são produtos bons, como base, corretivo, corretivo, então, é, sabe, eu tô louca pra comprar, então, assim, você acaba toda vez quando eu vou perceber, quando eu falo assim, ah, eu vou em tal shopping, porque eu sei que lá tem a loja da MAC, e eu vou poder ir lá experimentar, eu vou adquirir meu produto, mas, quando eu vou perceber, eu já torrei todo o meu dinheiro, meu cartão já está, uma bola de neve, então, você acaba, não, comprando, porque você percebe que você gastou além da conta, e, tá, você comprou produtos que você queria, mas será que esses produtos realmente eram produtos que você estava precisando, ou que realmente você queria, e se realmente você está usando esse produto, porque, ah, o que acontece muito comigo é que eu compro muitas coisas, aí, tipo, eu uso algumas, eu acabo largando outras, ninguém merece passar um carro logo agora, vendendo fruta. Olha só, vamos voltar pro vídeo. Então, assim, você acaba gastando demais, não tendo controle, que é o meu caso, se deixar, eu, aonde eu vou, se eu ver alguma coisa que me interessa, eu só acabo comprando, acabo gastando, quando eu for ver, pronto, já comprei, já gastei, sem me arrepender, não tem como mais voltar atrás, porque você já comprou, então, assim, aqui no Brasil não é como lá fora, que você comprou, não quer mais produto, devolve produto? Não é. Se você comprou, você tem que ficar com o produto. Então, assim, por mais que você não tenha usado, você tem que permanecer com o produto, porque aqui no Brasil não tem essa facilidade de você devolver o produto, caso você tenha se arrependido de comprar e pegar o seu dinheiro de volta. Então, assim, comprou, pronto, já foi. Então, assim, eu percebendo essas pequenas coisas, né, que, assim, às vezes eu tenho vontade de poupar dinheiro, quando eu vou ver, não sobra nenhum dinheiro para me poupar. Então, assim, fica bem chato, bem complicado, porque você, às vezes, está cheio de planos para fazer várias coisas e você não consegue cumprir nem a metade do que você desejou, do que você sonhou, do que você almejou. Esqueci o que se fala. Que você desejou, coisas do tipo. Então, assim, você acaba também explodindo o seu orçamento, porque você, quando você vai ver, não sobra mais dinheiro nenhum, porque você, igual no meu caso, eu não sou uma má pagadora, eu não gosto de ficar devendo. Então, assim, eu fico sem, às vezes, um tostão, mas eu pago tudo que eu compro. Isso já é um ponto a favor. Mas será que compensa a gente ficar sem dinheiro? Aí, às vezes, de fato, quando a gente encontra alguma coisa que a gente realmente já está procurando, ó, há tempos... Cadê o Didinho? O Didinho já foi, já passou, bem longe de você. Então, assim, é por isso que eu estou vindo, assim, com essa nova proposta, esse vídeo é mais falatório, tá? Mais pra frente, eu vou me estar falando pra vocês se... o que que aconteceu, como está sendo esse meu processo. Eu vou ver se eu trago dicas também do livro, tá? Eu vou mostrar o livro pra vocês. Eu falei agora, era pra mim que eu trago o livro pra mostrar pra vocês. Aí, eu vou estar mostrando o livro e tudo mais. Eu vou estar dialogando, né? Falando um pouco mais como está sendo o processo, se eu estou conseguindo me controlar ou não. É claro, vocês vão ver os vídeos de compras, mas vão ver se eu estou conseguindo... Eu não quero dizer, gente, que eu vou parar de comprar nada. Não vou. Mas eu vou dar prioridades, eu vou... Tipo, colocar uma... Tipo que um... Ai, fugiu a palavra agora da memória. Tipo assim, eu vou colocar um limite, tá? Eu vou gastar tanto ou se... Sei lá, vou botar um limite. Eu tenho que chegar até aquele limite. Eu não posso ultrapassar. E se eu ultrapassar, eu vou ser honesta com vocês, porque eu falo mesmo, então... Eu vou falar, gente. Eu gastei demais, gente. Eu não gastei. Coisas desse tipo. Então, assim, eu vou vir aqui mais pra frente pra poder estar compartilhando pra vocês se eu estou conseguindo me controlar, se eu não estou. E, assim, vão vir, além desse vídeo, outros vídeos de comprinhas, porque eu já comprei. Então, assim, não é comprinhas depois, tá? Alguns vídeos. Eu acho que tem dois ou três vídeos pra me mostrar pra vocês que são comprinhas que eu comprei há dois meses atrás que eu ainda não tive a oportunidade de mostrar, porque eu tinha outros vídeos na frente pra estar mostrando pra vocês. Então, se acontecer do fato, às vezes, gente, as pessoas acham que eu compro coisa toda hora, todo dia. Não é. É porque, às vezes, assim, eu faço alguma comprinha, aí eu espero acumular um pouco, aí eu mostro. Aí depois acumula mais um pouco, aí eu mostro. Aí acumula mais um pouco. Porque, como eu falo, muitas vezes nem é muita compra, mas por eu falar bastante, e eu gosto dessa comunicação com vocês, eu creio que quem me assiste também gosta disso. Então, assim, acaba ficando o vídeo super longo, porque eu quero contar, às vezes, tipo, que resenhar num percurso pequeno, num vídeo que não é de resenha, mas eu quero dar um pitaco, falar alguma coisa pra vocês, pra dar alguma dica pra quem deseja obter aquele produto, alguma coisa do tipo. Então, é isso. Esse é o meu novo projeto. Eu acho que é o primeiro projeto, de fato, que eu tento fazer aqui no meu canal, que é blindando a minha bolsa, né? Vou tentar colocar um cadeado nela, não sei se... pra eu fazer, assim, principalmente no meu cartão. O que eu quero mais, gente, o meu objetivo maior, é parar com o vício de comprar no cartão. Porque, às vezes, eu tenho um dinheiro na mão, eu pago no cartão, fico prendendo aquele dinheiro na minha mão, toda a vida, chegando no final do mês, o que que eu faço? Eu acabo pagando o cartão com aquele dinheiro que eu tinha em mãos. Então, assim, se eu tivesse comprado o produto com aquele dinheiro, eu não tinha, tipo, que pagar cartão. E, às vezes, se aparecesse algum outro dinheiro, eu poderia dedicar a outra coisa. Então, assim, acaba a gente... Eu me dando um pouquinho de mal, né? Vamos dizer assim. Então, esse é um dos meus objetivos de, principalmente, assim, tentar diminuir bastante as minhas comprinhas no cartão, tá? E, assim, se eu for focar pra comprar no cartão, eu quero focar, tipo, produtos que realmente eu só consigo comprar pelo cartão e não com dinheiro. Como comprinhas fora, essas coisas do tipo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado desse vídeo. desse meu projeto. Quem quiser acompanhar, quem quiser também entrar nele, sinta-se à vontade a estar dentro desse projeto, tá? Que, vamos dizer assim, eu creio que muitas meninas, às vezes, passam como eu. Às vezes, você quer comprar um produtinho mais caro, mas acaba gastando um pouquinho a mais além da... Tipo, um pouquinho a mais antes do tempo. E, quando você encontra aquele produtinho e você está, às vezes, louca pra comprar, cadê o Didinho? O Didinho já foi. Então, é mais por isso que eu quero e também pra me poupar pra poder eu chegar num lugar, assim, de fato, extravasar. Eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, tudo o que eu quiser. Mas, com consciência, com o dinheiro na mão, deixando o cartão um pouco de lado. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, gostado junto comigo, tá? Esse é um vídeo, assim, bem sincero, bem aberto pra vocês e sinto-se à vontade e convidadas pra poder estar participando desse projeto do Junto Comigo que é o projeto Bolsa Brindada. Tá bom? Um super beijo, tchau e até a próxima. E não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo falando se vocês também são gastadeiras igual a mim. Tá? Tchau! Tchau! Tchau!